Em sequência ao nosso telejornal desta segunda-feira, o SESC está com 42 vagas gratuitas para quem deseja matricular seu filho no ensino infantil ou no fundamental. As inscrições vão até o dia 19 de fevereiro. Vamos acompanhar mais detalhes na reportagem da Carol Beguelini. Estão abertas até o dia 19 de fevereiro as inscrições para vagas oferecidas por meio do programa SESC de comprometimento e gratuidade para o ensino infantil e ensino fundamental. Ao todo, serão destinadas 42 vagas ao PCG, que são vagas voltadas aos dependentes de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, egressos de escola da rede pública ou da escola do SESC, cujo a renda familiar mensal não ultrapasse o valor de três salários mínimos. As inscrições devem ser feitas de forma presencial na unidade, de segunda a sexta-feira, das 7 às 11 horas e do meio-dia às 18 horas. A seleção será no dia 22, com entrega da documentação até 24 de fevereiro. O resultado será divulgado no dia 1 de março, às 8 horas. Os alunos selecionados deverão fazer suas matrículas do dia 1 ao dia 5 de março.